Fala galera, beleza? Gabriel Santos aqui. Então, eu vim... Eu acabei de gravar a cover aqui da música Tudo Sobre Você do Morada e eu achei interessante trazer a videoaula pra vocês, tá? Como eu já tinha conversado com vocês um tempinho antes, que eu sempre ia trazer um vídeo e uma videoaula, claro, de acordo com o meu tempo, tá? Então, vamos lá. A música, ela começa tranquila, só teclado. As coisas que eu fiz no vídeo do cover foi mesmo o lance do espontâneo e tal. Mas na linha de guitarra mesmo deles, tem esse lancezinho aqui do... Corda Mi e corda C, que vocês vão precisar usar. Aí você vai botar casa 12 da Mi, casa 10 da Mi, Casa 13 da Si e casa 10 da Si também. Então, vai ficar assim. Vocês vão repetir isso aí tranquilo. Vou tentar ser um mais objetivo aqui. Aí tem na outra parte lá do... Mais perto do monte... É... Eles fazem um riffzinho aqui, ó. Corda Sol, Casa 9. Pra fazer esse lancezinho aqui com o dedo, vai pegar aqui e vai martelar com o dedo 3 aqui na casa 10, da corda Sol ainda, que vai dar esse efeitozinho. Pra... Aí vocês voltam de novo, ó. Aí vocês vão fazer de novo. Aí volta tudo de novo. Vai ficar mais ou menos assim. E repete isso de novo. Só que eu, ao invés de fazer duas vezes aqui... A última parte, eu prefiro fazer aqui na casa 12. Na corda Mi e na corda C. Então fiz... Aí volta de novo com o normal. O lance daquela parte da Sua Glória... Ele faz um lance de tônica e terça. Aí fica aqui é... Fica o... Na corda Sol. Na corda Sol, Casa 9. Na corda Mi, Casa... Casa 8. Vocês vão fazer esse... Com as duas notas. Vocês podem fazer assim, ó. Uma de cada vez. Ou se conseguir fazer com as duas juntos. Aí você vai fazer aqui. Aqui é sempre corda Sol e corda Mi, tá? Agora os dois estão na casa 7. Na Sol e na Mi. Na casa 5. Na casa 4. Na corda Sol. E na casa 3. Na corda Mi. Aí vai voltar pra casa 4 aqui. Nas duas cordas. Aí já vai cair aqui de novo. Naquele... Ficou em sininho de novo. Está? Ficou em sininho. Mas na outra parte. O medo quer me parar? Eu faço isso aqui. Eu vou do Dó pro Ré. Beleza? Aí aqui vocês caem no power-acord aqui de Fá Só que eu prefiro fazer oitavado pra não poder embolar Beleza? A primeira parte é isso aí Tem... Tem esse riffzinho aqui também que é Pra voltar no... Que é a tempestade é você Faz esse riffzinho aqui, ó É um riff que tá em Lá menor Você vai fazer Corda C, casa 13 Corda C, casa 12 Corda Sol, casa 12 Corda Ré, casa 14 E... E bota na 15 aqui também Aí já volta fazendo aquela jogada de power-acord Eu não vou ensinar vocês a tocar ela Na questão das notas Que isso aí vocês já acham Por aí tranquilamente Estou querendo mesmo agilizar vocês No caso da questão dos riffs Entendeu? Das partes que são características da guitarra Que a corda de toda banda faz Entendeu? Agora a guitarra aqui A parte característica da guitarra Eu vou passar pra vocês Logo após Tem o... É, volta o refrão, né? Volta o refrão Eles vão fazer o riffzinho aqui, ó Esse riff começa aqui na corda Ré Tá? Você vai fazer a corda Ré Na casa 7 7, 9, 10 Tá? Isso aí Aí na casa... Na corda Sol Casa 7 Aí na casa Si Na corda Si Casa 10 Vai voltar aqui na... Na Sol Aqui na casa 7 Aí vai fazer a Si Na casa 8, tá? Aí que o outro riff é tranquilo também É... Corda Sol Corda Sol Casa 9 Corda Sol Casa 7 Aí corda Ré Casa 10 E corda Ré Casa 7 Aí o riff vai ficar assim, ó Aí você já volta aqui na corda de novo Entendeu? Vou fazer um pouquinho mais rápido Pra poder dar a intenção da ideia Aí logo após esse... É porque eu não fiz Eu fiz batido Mas na música Ele... O cara faz o riffzinho aqui Que eu só fiz na segunda Como é que vai funcionar esse riff aqui? Cara, aqui é ruim de ver a casa, cara Tá... Casa 19 Corda Mi Casa 20 Corda Si Casa 21 Corda Sol Ainda na corda Sol Você vai fazer Casa 19 E casa 17 Entendeu? Então vai ficar assim Aí volta E fica repetindo isso aí, tá? Bom, galera Vamos lá pro solo Solo é um pouquinho complicado Porque ele depende um pouquinho da força da mão Mas... E ele também exige um... Um pouquinho de velocidade Mas não é impossível Você... Você treinando, tranquilo Entendeu? Dá pra tocar De boas Então, voltando aqui O que é que vai acontecer com o solo? Ele vai estar localizado na pentatônica de Lá menor A música tá no tom de Dó A música tá no tom de Dó Então... Você pode tocar ela na pentatônica de Lá menor É... Eu não vou... É... Citar aqui, é... As cordas e as casas Porque o solo é... O solo é um pouquinho mais complicado Então vai demorar bastante tempo E eu... Quero fazer uma parada bem... Rápida aqui pra vocês Vou fazer o solo lentinho aqui Primeiramente Entendeu? A música tá no tom de Dó Esse é o solo... Esse é o solo Na sua velocidade normal ele fica assim O solo é um pouquinho mais complicado A música tá no tom de Dó A música tá no tom de Dó O solo é um pouquinho mais complicado A música tá no tom de Dó Beleza, galera? Então, galera, como eu passei agora atrás o solo pra vocês, eu pensei em passar um solo mais simples que melodicamente teria o mesmo efeito, teriam as mesmas notas de repouso e as mesmas intenções. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar com o solo normal, que a única coisa que a gente vai mudar é a parte rápida, tá? Aquela parte que é... Só isso que a gente vai mudar. O resto vai ficar normal. Agora que vai começar a ideia. O que vocês vão fazer? Vamos fazer essa aqui, normal, igual a outra. Entendeu? Vou fazer mais lento pra vocês poderem visualizar. Beleza? Vai ficar... Agora essa parte, como ele cai de repouso no Fá, O que que a gente faz? A gente pega daqui, né? Vou fazer lento pra vocês conseguirem visualizar. Beleza? Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... O solo completo vai ficar assim, ó... Na velocidade normal. Vai ficar... 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 Para as pessoas que não conseguirem fazer vocês podem fazer essa Vai dar a mesma intenção, só vai ficar vindo do mesmo jeito, tá? Só o bonito não é fritação, as vezes um simples sentimento Já fica bem mais bonito que fritação e tal, então é tipo assim, eu pensei em trazer solo para vocês Porque tem gente que está em um nível mais abaixo, está começando agora Tem gente que já está no intermediário, tem gente que já está no avançado O pessoal do intermediário avançado já vai conseguir pegar esse primeiro riff que eu passei Agora o pessoal do comecinho, do básico, básico intermediário assim, é um pouco complicado Tem que treinar bastante e tal, entendeu? Então é isso aí galera, espero ter ajudado vocês, espero ter facilitado também, né? Que isso é importante para poder ter uma ajuda para as pessoas que não conseguem ainda fazer, né? Mas com treino aí, foco, é tranquilo de fazer Obrigado galera, tamo junto E aí ...